Música Hoje é dia 24 de Abril de 2023 E este é o episódio 244 do podcast do Bundo de Portugal O show sobre o Bundo, software livre e outras cenas O meu nome é Dio Constantino E desta vez não me enganei a dizer E tenho comigo o Vasily Arquipov Zedraza de Vítia E o Zé Gorila Muito bem vindos a este podcast Então, como é que foi a vossa semana? Contem-me tudo Tudo, foi uma semana muito fixa Eu tenho uma pergunta para o Zé Gorila O apelido Gorila é do animal ou é das pastilhas? É do meu pai Ah, o teu pai o apelido é Gorila? João Gorila Pronto Isso explica muita coisa Então, o que é que andámos a fazer esta semana? Esta semana resolvi um problema Olha que sorte Que problema foi esse? Mas resolvi de maneira porcalhona Porcalhona e em cima do joelho Badalhoca, porcalhona e improvisada Então, o que é que aconteceu? Na sequência das minhas experiências malucas que eu faço durante a semana Tens vídeos disso? Eu pensei assim Das experiências malucas durante a semana Tenho um canal com esses vídeos todos Estar o Olifans Mas é a pagar O Olifans, não é? Para os Olifantes E... Então, eu decidi tirar da gaveta o meu Raspberry Pi 400 É aquele teu tecladinho, não é? A maior parte de vocês deve estar familiarizando Sim, sim E eu pensei assim Vou ligar isto a um disco SSD M.2 E vou usar isto como o meu computador diário Para... Para uma coisa ligeirinha Para fazer coisas assim normais Internet, comunicação, escrita Essas coisas todas E é fixe E é fixe Porque Poupa alguma energia Porque isto não é só uma quantidade de watts a menos Do que a minha torre Diga Usei Gorila Eu tenho uma pergunta É a pergunta que se impõe Diga Usaste um chapéu Para acopular essa unidade de armazenamento Usei a sapata Uma sapata Mas como é que usaste? Será no 400? Ligada para o USB 3 Tenho um cabinho Um cabinho macho-macho E ele encaixa na parte Na traseira do Raspberry Pi E encaixa na traseira da sapata E estão os dois muito contentes No fundo é como aqueles coisas duplos Tu... Bom E... E então Faço o boot a partir dali E isto tem uma versão O punto Ele diz Se eu estou a olhar para o... Eu estava a ver Quando é que o Diogo Se desmontava Quebrava É a parte mais divertida Eu nem estava a olhar para o lado Olha, nem foi Desta vez não tenho nada a ver com isso Eu estava a olhar para o lado Desta vez resultou E então Mas rapidamente Para não estar a perder muito tempo com isto Tenho o Ubuntu 2204 A correr nesse disco Com o GNOME E eu até gosto daquilo e tal Com o GNOME Com o ambiente de trabalho Do GNOME Do Ubuntu Xabra, qual o tamanho do disco? Não sei se já disseste Mas eu não lembro É pá São... São 120 e tal gigas Para aí Uma coisa assim É uma coisa modesta E então Pus aquilo a funcionar Mas achei que De facto No Raspberry Pi O ambiente gráfico Não me... Ele funciona Mas Torna as reações Do sistema em geral Um bocadinho mais pesadotas E sobretudo Quando abres o Firefox Então aí nota-se Que o sistema Fica assim um bocadinho A andar devagarinho Atenção O 400 só tem 4 gigas de RAM Não é propriamente Um sistema Assim muito... Ah, mas eu não ocupo a RAM toda O processador é que parece Sofrer um bocadinho mais E a GPU De modo que O que é que eu decidi fazer? Pá, vou tentar ali gerar isto E eu também não quero estar a fazer Uma instalação de raiz Então o que é que eu fiz? Instalei o desktop do Ubuntu Em cima disto Baseado em LXQT E depois faço login Com a sessão em LXQT Em Ubuntu E de facto a diferença é notória Aquilo fica muito mais rápido Muito mais levezinho Não tem Tanto fogo de artifício E tem algumas opções ergonómicas Que eu sinto falta Como os quadrantes A dividir as janelas no ecrã Aquela... Eu não sei como é que lhe ia chamar isto Aquela vista em que tu carregas Na tecla super E aparecem Entre as janelinhas todas Em que estás a trabalhar Exposé Pronto Sinto falta disso Mas, apá É uma coisa Para funcionar no dia-a-dia Também não precisa assim De grandes Parangonas Portanto, está bom Eis que Aquilo funcionou dois dias assim E eu estava contentinho LXQT Personalizei algumas opções estéticas E tal E de repente Um destes dias Entro na sessão E fico com o ecrã Todo preto Só com o ponteiro do rato E não faz mais nada Isso é bom, deve? E é bom Mas ficou super rápido, não? Ah, não E ficou rapidíssimo Não podes é fazer nada Então, mas isso também Só com o ponteiro do rato De um lado para o outro Podes jogar Pong Se tivesse um bocadinho de imaginação Ou que as performance Não é? Ou funcionalidades Ou que as funcionalidades Exatamente Portanto, isso não pode estar Exato Nesse caso A performance era espetacular A funcionalidade era zero Zero não E depois aconteceu outra coisa E depois aconteceu outra coisa E depois aconteceu outra coisa muito estranha Que foi Determinado os ficheiros de áudio Ele não lê Nomeadamente Este podcast e outros podcasts Não lê Isso cheira Isso cheira Um filtro muito específico Pronto Fui ver os logs e tal Não pesquei nada daquilo Estive a ver tutoriais na internet Até fui ao Reddit Vejam lá Com baixo eu desci À procura de pessoas Que tivessem um problema parecido Tentei aplicar as soluções Que vi por ali Que parvo isso Consulta este cheiro Lembraste que tira o lasco o punto Escreve isto Faz aquilo Também lá passei Fui à comunidade no Telegram Pessoal Alguém teve um problema semelhante E não sei o quê E pronto Não fui a lado nenhum O que é que eu decidi fazer? Depois de ter perdido algumas horas A tentar resolver isto Desisti E pensei assim Vamos Aplicar uma solução que disse Keep it simple Stupid E então Criei um utilizador novo Copiei os meus fecheiros Para esse utilizador E já está tudo a funcionar Olha Como dizem os americanos Se funciona Não é estúpido É a solução porcalhona E foi assim que eu passei A minha parte da semana A fazer estas brincadeiras Mas a única parte chata É que não fazes a mais pequena ideia Do que é que causou Esses problemas todos Não De todo Mas eu sou um grande fã De engenharia russa E a engenharia russa É assim que funciona O pneu furou Não faz mal Metes um tronco de madeira No oeste das rodas E está bom Ok Portanto É por aí Entretanto Noutras novidades desta semana Uma coisa espetacular Não sei se toda a gente Tem noção disto Mas no domingo Entre as nove e as dez E entre a uma E as dezoito horas Uma da tarde Portanto Das treze às dezoito Exato A tarifa De eletricidade No mercado português De eletricidade No mercado ibérico Esteve a Zero ponto zero Euros E zero cêntimos O que é muito engraçado Portanto tivemos ali Seis horas à vontade De eletricidade Quase à borla Porque ainda metes A tarifa do operador E tal Mas é muito mais reduzido Aproveitei para lavar Três máquinas de roupa E fazer A coisa tão Fantástico Mas tu tens três máquinas De roupa para lavar Uma não te chega Para lavar a tua roupa toda Não porque era muita coisa E havia lençóis no meio E tal Porque eu gasto muito disso Mas pera Que raio de convocê Acabaste de dizer Que tens três máquinas De lavar em casa Agora estás-me a dizer Que com as lençóis no meio Que raio de convocê O amigo não percebeu O amigo não percebeu Quando uma pessoa diz Nas suas lides domésticas Vou fazer uma máquina de roupa Significa encher a máquina de roupa Na sua capacidade máxima E se for preciso repetes Duas ou três lavagens Claro que sim Daí a expressão Fiz três máquinas Certamente fui eu Certamente que fui eu Que percebi mal Nem vejo isto de outra forma Mas aquilo que eu ouvi Foi lavei três máquinas Sim E eu depreendi Que estiveste a lavar Três máquinas Sim Como eu lavo três bicicletas Ou como eu lavo Percebes? Não, não Neste caso Neste caso É uma expressão curriqueira É que fazer máquinas Eu conheço a expressão Essa eu conheço Aliás também faço máquinas Às vezes Infelizmente Será certamente Uma corruptela Da língua portuguesa Talvez Uma tal expressão Mas é coloquialmente Conhecida E compreendida Pela maior parte Dos interlocutores O Zé Gorila Não sabe estas coisas Porque o Zé Gorila É um misógino Machista Que não faz tarefas domésticas E portanto Obviamente não sabe O que é uma máquina De lavar roupa Não é? É isso Ou então É Tão Tão rural Que lava a roupa À mão no rio Como é óbvio Como está acontecendo Ou não lava a roupa Um tanque Ou não lava a roupa Ou o que ainda Explicava-me Que é a solução Ambientalmente mais Mais amiga Também é um facto Os surfistas Não precisam de lavar roupa Suponho Não é? Que vai ao mar Todos os dias Aquilo que Está lavado O surfista vai Mas a roupa fica na areia Ele só entra com o fato Depende E se for uma areia Bom Não interessa Ai ai E pronto Foi a semana possível Já percebi Ok ok E tu Zé Gorila O que é que andaste A fazer esta semana? Olha Eu tenho Fiz muita coisa Mas não posso contar aqui Ok A linguagem é familiar Mas tenho Tenho duas Respostas Ou seja Tenho dois Está-me a faltar Vou irritar ali o Vasili Tenho dois feedbacks Para dar A ouvintes Não Tens dois retornos Não são retornos São mesmo feedbacks Não Fui questionado Diretamente Por alguém Ou seja Eu descrevi aqui Na semana passada Que fiz algumas Afinações Aqui na minha Fatura da Luz E estou bastante Contento com isso Com os resultados E no outro dia Estava O dia estava Muito encoberto E recebi uma mensagem De alguém Que me perguntava Olá Não é nestes dias Que tu te arrependes De ter feito A tarifa bio-horária Ou seja Quando está muito encoberto Aquilo que é suposto Ser os meus painéis solares Alimentarem O período de Eu não sei como é que ele se chama Aquele período em que a eletizada É mais cara Durante o dia Pontas Pontas Pois o resto é o vazio O vazio é de noite E as pontas é o de dia É isso? Ou fora de vazio No caso do bio-horária Acho que é vazio Ou fora de vazio Pronto Eu acho que aquilo é Pronto Seja como for Onde a eletizada é mais cara E de facto Eu fui olhar Fui olhar para os gráficos E não é a coisa mais animadora do mundo Portanto nós fizemos um plano A contar que há sempre sol Em dias normais Há sol Entre as 8 da manhã E as 8 da noite Bastante mais que as 8 da noite Nesta altura Mas há sol Agora Quando de facto Não está encoberto É uma chatice Agora O que é que eu penso logo a seguir? Pessoal Descansem Muito obrigado pela vossa preocupação Mas o que eu tenho que pensar É nos outros 364 dias Ou nos outros 360 dias Em que de facto A regra se aplica E eu durante o dia Consumo próximo de zero Eletricidade da rede Portanto Pessoas que estejam a pensar Nesta solução E que tenham condições para isso Como é óbvio Eu continuo a achar Que é uma boa decisão Claro que estas coisas Refletem-se Faz-se o balanço A 12 meses Não é uma coisa Para fazer de um dia para o outro Mas nesta altura Está tudo bem O segundo feedback Que eu queria dar Tem que ver com Recebi algumas mensagens De pessoas Nas últimas semanas Preocupadas com a minha sanidade mental Por estar a usar Por razões profissionais Um sistema operativo De qualidade devidosa E posso deixar as pessoas descansadas Que Na passada sexta-feira Iniciei o processo De migração Portanto E neste momento Já estou Portanto Hoje foi o primeiro dia Em que eu estive Longe De sistemas operativos menores E E a trabalhar Portanto Não estou Não estive de folga E portanto Estou a usar Nesta altura Já um computador Com um sistema operativo Em condições Não é ainda a solução final É ainda uma prova de conceito Mas O que eu posso dizer é E pessoas que possam estar A passar pelo mesmo Ou que queiram arriscar Usei a velha técnica De enfiar uma 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 Pen USB 3 Daquelas bem pequeninas Para não estrovar De 64 gigas E instalei o Ubuntu 2204 Nessa pen USB Portanto O que eu estou a fazer Nesta altura é O F é um bocado esquisito É um bocado esquisito De gerir Eu gostava mais Quando aquilo era direitinho E tu ias à BIOS E dizias que querias arrancar Pela pen USB Devo estar muito destreinado Dessas coisas Que não dei conta do recado Portanto aquilo basicamente Vai ao F Está no disco rígido Que tem lá Os sistemas operativos todos Que aquilo trazia E depois Escolho então Aquilo que eu quero arrancar Reparei que na UF Tenho uma opção de Além de escolher a unidade Pela qual quero arrancar Dentro dessa unidade Eu depois posso ainda escolher Uma subescolha Que me permita arrancar Da pen USB Portanto estou super tranquilo De vez em quando Aquilo deve ser Quando está a ler Ou a escrever Para aumentar a escrever Quando está a escrever De vez em quando Nota-se que alguma coisa Não está perfeita ainda Portanto é precisar De um compasso de espera Mas não perdi Antes pelo contrário Não só não perdi Produtividade hoje Como ainda aumentei A minha produtividade Porque estou bastante Mais familiarizado A trabalhar com Com estas ferramentas Com o mundo Do que com outros Exatamente Com o sistema operativo Mas pronto E dos meus últimos dias É essencialmente isto Ok E tu Diogo? Olha eu estou Quase totalmente recuperado Aqui da Da constipação Que eu tive Da cabeça? Não isso já Não tem remédio Isso já Pronto É a vida Eu sou o único Aqui que tem Alguma sina Ideade mental Não é? Vocês já Vocês quem? Vocês os dois O Zé Gorila E o Diogo Constantino Eu já nasci assim Pronto Ah ok Há uma música muito conhecida Sobre isso mesmo Pois Ok E então Diogo Tu estás melhor De quem exatamente? A constipação Que tive a semana passada Ele disse Tu é Constipação E ao nisso Estive a fazer Upgrades Acho que os upgrades Ajudaram também A melhorar mais rapidamente Pelo menos Animo o espírito Fizeste atualizações A ti Ou ao computador? A várias coisas Para já Ao smartphone que uso É verdade Como contei a semana passada Eu tive um problema Com o meu Ovalafone X E durante vários dias Pensei que ele estava Definitivamente Transformado num tijolo Enquanto Já tinhas recuperado Falaste com as pessoas certas Que deram as ferramentas erradas Não sei o que Sim Mas Mas demorou vários dias Entre um ponto e o outro E Ok E E E nesses dias do meio Eu comprei outro Comprei um Fairphone 4 Aproveitei a desculpa E comprei um Fairphone 4 Ou seja No fundo Só estavas à espera Pronto Bricou o telefone Oh Que chatice Agora tenho que comprar outro Comprei um Fairphone 4 Que funciona muito bem Eu comprei a versão De 8 GB de RAM E 256 GB De storage E E pá A performance do Ubuntu Touch Nisto é fenomenal É muito muito boa De ocorrer Focal A versão mais recente Ele tem ainda disponível A Chanel Mas já tem também Focal E pá Ainda tem pouca Ainda há poucas apps Para Focal Os usuários developers Ainda estão a fazer O upgrade Das aplicações Para Focal Mas Tirando isso Estou muito contente Com o telefone A câmera é maravilhosa É muito boa E pá E a performance É mesmo muito Muito boa Estou maravilhoso É desta que vamos ver No Instagram Não, não Há uma coisa Que ainda não está disponível E não sei se vai estar Mas é muito provável Porque está no Fairphone 3 Que é o Android Ainda não está disponível Para o Fairphone 4 Mas espera Posso-me só interromper Que versão do Ubuntu É que tu tens instalada Na Fairphone 4 E qual era a mais recente Não era essa? E o Android Que versão do Android É que aquilo precisa? Precisa de Que o Carnel Seja Do Tinha sido compilado Para Para Android 9 Ou mais recente 9 ou mais recente Eu tinha a ideia Que era o 11 Não É a nova mais recente Ok O Fairphone 4 Vem com o Android 11 Ah Pode-se ser essa confusão Sim Se bem que ele já tem disponível Agora o 13 Ok E Epá Estou muito contente Falta Ainda não experimentei também Correr VMs Explica lá Quanto é que foi o estrago O estrago foi elevado Isso é o que a gente quer saber Pai O estrago foi elevado Porque ainda por cima Ele não fez por menos E foi logo para a versão mais cara E comprei Uma capa Ou se faz ou não se faz Comprei Uma capa Para proteção E mais um Aquilo que se põe no ecrã Também para proteger E um cabo Portanto Ficou em 700 euros Acho E qualquer coisa O Diogo Peça o look e look Com o telefone de cada lado Agora é Já desbricou um Agora tem o outro Boeda rápido Mais rápido que a própria sombra Ainda não acabei de migrar De um para o outro Ainda não Por exemplo Não passei os contactos Não passei assim Uma série de coisas Eu não tive paciência Para isso E pronto Em termos de smartphone Este foi o upgrade E já agora sou de aqui O Tiago Carreira Que está aqui a dizer Olá A nós Aqui No chat do YouTube Alice Olá Tiago Carreira Alice Também fiz Comprei um NVMe Já comprei há algum tempo Até Um NVMe De 500 GB Para fazer caixa No meu NAS E um de 1 TB Para o disco Do OS Da máquina Que utiliza Normalmente Para streaming Já instalei O sistema operativo E ainda não estou a usar O NVMe Para fazer o streaming Porque ainda não Verifiquei As configurações Todas O Cynology Permite que tu adiciones Um NVMe Permite que adiciones Dois NVMe Ok Boa Mas só para caixa Tenho uma pergunta Sobre o Fairphone Faz Como é que tu costumas Sincronizar os contactos Do teu telefone Exporto o fecheiro Com o comando Do Evolution Data Server E importo também Com o comando Do Evolution Data Server É a única forma de fazer Quer dizer Sem usar os serviços De Google E essas coisas todas Pelo menos Pois é Nextcloud Consegui usar a Nextcloud Ah também dá? Ok pronto Sim Tens Cardávio e Caldávio Aliás Não sei se ainda está a funcionar Mas eu na altura Escrevi um gisto sobre isso Pronto Posso experimentar isso Eu sincronizava Se tinha aquilo sincronizado Ou seja A vantagem que tu tens disso É quando tu atualizas Um número de telefone Ou um endereço de e-mail Ou qualquer coisa No telefone Se abrires no teu computador Ou na tua Nextcloud Se tivesse utilizado aquilo Diretamente O objetivo é teres aquilo Sincronizado sempre Não é Estar-te a lembrar Que adicionaste Ou que alteraste no sítio Portanto Eu tinha isso Quando tinha O meu Ubuntu Phone Como daily Usava a sincronização Sim Já na altura Pronto E como é que Importaste para o Nextcloud Pois Como é que te fazes isso Assim Se vocês usarem O truque É preciso sempre começar De algum lado É preciso ter uma base De contactos De algum lado Pronto Tenho no telefone só E depois Pronto De algum lado Não sei E depois Cada um encontra o seu sítio Agora Nextcloud Tem o serviço de calendário Tem o serviço de contactos E tens o serviço de importação Ah ok Tens que ver se o teu formato de importação É compatível Ou se tens que depois fazer ali algum tipo de massajar os dados Para poderem entrar Agora Eu como sempre usei Sempre usei carddav e caldav Para mim é muito simples Ou seja Basta-me abrir o Thunderbird Imagina Se eu saltar do Nextcloud Para outro serviço qualquer Que tenha carddav O que eu faço é Configuro as duas contas E movo as fichas de contactos De um sítio para o outro Ou seja Eu já estou dentro do circuito do carddav Há muito tempo E do caldav Portanto a mim é tranquilo Agora O Nextcloud permite a importação De calendários No caso o caldav E de livros de contactos Para depois ficar dentro do circuito do carddav Depois de estar dentro do Nextcloud É pá Então e tens de comunicação para isso Isso não Depois de estar não é O que me preocupa O que me estava a preocupar Era o entrar Tens ferramentas de importação Sim Ok Tenho de investigar isso Ok Aliás Se tu tens isso no teu telefone Possivelmente Se ativares a sincronização Até vai começar logo a sincronizar Para a tua Nextcloud Pois Talvez A tua base que já tens no telefone Tenho de ver como é que é Ok Olha Depois dá-me um feedback Se usares os meus scripts Depois dá-me um feedback Se ainda funcionam Ou já não funciona Eu começo a ver É que há muitas Muitas coisas Que beneficiam De um servidor de Nextcloud E eu tenho de começar A pensar seriamente Em como é que eu monto Uma coisa dessas Olha Para tudo Uma sapata Sim Arrejas uma sapata E faz isso Ou então Se quiseres comprar Alguma coisa Dedicada para isso Podes utilizar A solução oferecida Pela NitroKey Que basicamente É um Raspberry Pi Com Não tem uma sapata Mas é uma caixinha Que tem um Raspberry Pi E um disco E uma instalação De Nextcloud Em Debian E estás a apoiar E estás a apoiar O teu podcast preferido Exatamente Estás a comprar Com o nosso link Há um código de desconto E um link Nas notas Não falei Não falei no código de desconto Não há código de desconto Mas há um link De afiliado Não há desconto Exatamente Mas há um link De afiliado Nas notas Está bem Está bem Esta pergunta Foi absolutamente espontânea Eu sei Para quem está a ouvir Estes gajos Estão aqui a fazer Publicidade Encapotada A youtuber Amigos Não Isto foi completamente Improvisado Mas pelo simples Não carreguem no sininho Exatamente Pois Subscrevam e carreguem no sininho E façam like Aperta esse botão de like Também Está bem E pronto Já agora Algum de vocês Tem sugestões Para o nome Da próxima release Eu tenho uma Posso lançar Que é o Majestic Eu tenho várias Eu tenho aqui umas 6 ou 7 Uma que é o Majestic Magpie Que vi Eu que sugeri Porquê? Porque tenho que começar Por M E porque tenho que ter Um adjetivo E o nome de um animal E então Os que eu Combinei Mas a tua escolha Recaiu porque? Porque gostei Achei que Majestic Era um adjetivo Interessante E Magpie É um animal Africano Que ainda não foi usado A maior parte Os animais Não todos São africanos Portanto eu achei Que era um bom Uma boa previsão Houve quem Previsse Num 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 Grupo de Telegram De um outro podcast O Massive Moose Que eu achei piada Olha Alguma sugestão Vocês? Eu tenho Eu tenho Eu tenho aqui algumas Que eu me fui lembrando Antes de nós começarmos A gravar Maiopic Monkey Macaco Qual? Maiopic Monkey Maiopic Monkey Tão bom Mental Macaque Que é macaco Maluco Melancholic Morsa Uma morsa melancólica Mighty Mouse Morsa também tenho Mindful Mosquito Que é um mosquito Que faz meditação Mas é muito irritante E também faz yoga Em cima de uma De uma precha De pedal No meio da lagoa Sim Sempre E depois vai parar A alto mar E tal Aquelas coisas normais E finalmente Magnetic Mill Que é um bocadinho Uma homenagem Aos Aos O software torrents Que eu usava Há 20 anos atrás Muito bem Exatamente Eu acho que aí Está bem Há um que tem Um bocadinho De possibilidades Agora Trem só Eu vi potencial Do mundo deles E Maiopic E Mental Ah O Mighty Mouse É o nome Num desenho animado Sem dúvida Portanto aí Estás tramado Mas O resto Pá A Canonical Tem que ter coragem Tem que arriscar Um bocadinho E ir à procura Dos nomes Que surpreendam O mercado Muito bem Então como é que chama Esta distribuição Ah é o Macaco Miúpe Que é uma proposta De valor Deixa-me imaginar Exato É uma proposta De valor acrescentada Mais nada Isto não basta Só fazer alojamentos locais E pôr a placa na porta Tens que ser diferente Pronto Certo Pois olha Eu depois Das 50 sugestões Do Vasily Até fico incomodado Mas vou dizer a mesma Que eu não tenho vergonha A minha sugestão É só uma Singela Que é Magic Morsa Que é bem bonito Não é mau Simples Bonito Não é nada mau É bem bonito Mas olha Mental Mosquito Mental Mosquito Eu ficava com essa Mental Mosquito Mental Mosquito Pode ser sim Peço o nome de um super herói Peço a formiga atómica Mas Eu acho que é mais do que Super vilão Nesse cara é um super herói Com problemas mentais Um super herói É um super vilão É um super herói de alguém Desculpa lá Tem que haver um super herói Com problemas de saúde mental Para ter representatividade Exatamente São as cotas São as cotas Tem que ser Muito bem Então a Marvel faz isso o tempo todo Não falta são heróis de várias origens e etc E agora vamos à nossa agenda Olha isso é que é serviço Neste momento só temos um evento programado Que é a Festa Lunar No Centro Linux No próximo dia 29 de Abril Sábado Em que vamos poder dar oportunidade A todos de experimentar Ou até de instalar Ou fazer upgrade Do Ubuntu Lunar Lobster Boa E a que horas é isso? O evento começa às 11h30 da manhã Interrompa o almoço E depois retoma da parte da tarde Sim senhor E as inscrições Quando é que estão abertas? Já estão abertas Neste momento Estão abertas Então e onde é que eu me posso inscrever? É ir ao site Que está É o lunar.centro.linx.pt Mas o link está nas notas do episódio Mas o Miguel está-te a perguntar Para quem não está a ler Pá, ó Diogo Então, tu tinhas de perceber essa O homem está a mandar a linha Há não sei quanto tempo E tu não estás a apanhar o ispa Isto é tipo aquelas entrevistas Isto é como aquelas entrevistas Que alguns jornalistas fazem com políticos É que eles já estão combinados um com o outro Olha, tu vais me perguntar isto Mas não me perguntes aquilo Sim É assim Exatamente Entretanto Se quiserem apoiar aqui o nosso podcast Há várias formas de fazer Uma é comprarem produtos da Nitroqui Usando o nosso link de afiliados Como já mencionámos há pouco Como o Vasily vai fazer Exatamente Ou então comprar livros Ou cursos Ou o que for No Humble Bundle Também temos links de afiliados Neste momento Há dois bundles No Humble Bundle Que estão disponíveis E que nós achámos particularmente interessantes No contexto do nosso podcast Um é o Web Development Book Bundle Pela Pragmatic E o outro é o Machine Learning And AI From Zero to Hero Pela Pact E pronto E é isso Se quiserem Já sabem É uma boa oportunidade Para aprenderem umas coisas E apoiarem o vosso podcast preferido Eu desconfio Que essa coisa do Machine Learning E AI Vai sair Que nem pãezinhos Eu espero que sim Porque a Pact É a fúria da malta Eu gosto muito da Pact Porque publica sempre Conteúdo sem DRM E Pá E é um conteúdo interessante E é uma forma também De nos apoiarem Portanto espero muito Que vão lá todos Subscrever aquilo Aliás comprar Ora E com isto Voltamos aqui À nossa mariscada Olá Eu continuei aqui no Isso Isso explica ao vinho verde Pronto Acompanha bem É um facto Eu continuei a testar O Ubuntu 2304 E os seus sabores E Voltei a testar O próprio Ubuntu 2304 Que já tinha testado a beta Mas agora testei A release mesmo Isto porquê? Porque aproveitei o facto De ter comprado Aquele Comprado E instalado O NVMe Na máquina De produção De vídeo E instalei o 2304 E correu tudo muito bem Tudo a funcionar A primeira Eu vi Vídeos de reviews De youtubers Mais ou menos famosos Da nossa área A quem correu muito mal Mas a mim Correu muito bem É pena Pode ser que o bug Seja ultrapassado Em breve Os bugs que ele teve É pena ou é sorte Ou sorte Não sei Eu experimentei em várias máquinas Ele só experimentou em uma Portanto Não sei Não sei se é sorte Se é muita sorte Se é muito azar dele Portanto Mas é um facto Aconteceu uma coisa a um E outra coisa a outra E ambas são verdade E pá Há alterações no instalador Lembro-me de ter referido Que havia algumas coisas Que estavam a funcionar E que estavam a ser feitas No instalador Em vez de ser feita Pós-instalação Mas algumas delas Foram removidas E ficou apenas A questão da Seleção do Do tema Portanto Aquela Para a configuração Das opções de privacidade E já não lembro O que é que era mais Foram As contas Ah e as contas Sim sim As contas Essa parte O volto Saiu É uma pena Porque eu acho Que é o momento ideal Para apresentar Isso ao utilizador Era a instalação E isso não aparece Não aparece Quando tu Quando tu vais Para a instalação Pela primeira vez Não quando arrancas Pela primeira vez Sim Quando arrancas Pela primeira vez No primeiro login Sim Sim mas eu acho Que o ideal era mesmo Durante a instalação E acho que Outra coisa Por exemplo Principalmente Para as definições De privacidade Mas olha que Eu acho Que do outro ponto de vista Até faz sentido Porque imagina Que estás a instalar Isso para Alguém Que não és tu Sim mas isso há o OAM install E estás a instalar O OAM install Que é uma forma De instalar o Ubuntu Que foi desenvolvida Para os fabricantes De computador E que permite Que as configurações Todas sejam feitas Numa fase posterior Enquanto que a instalação Do sistema operativo Fica logo feita No computador Acho que aí Acho que é o caso Ideal para isso Não 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 Quando crias uma conta Ao primeiro login Do utilizador Ele é convidado A configurar a sua conta Nextcloud E mais 3 ou 4 pessoas Estão por baixo Google No primeiro login Sim Não é no OAM Sim mas O que eu disse Sim mas é a mesma filosofia Instalas aquilo tudo Assim Embarda E depois As pessoas Conseguem Pela primeira vez Configuram Essas coisas todas Mas eu acho Que até faz sentido Deixar isso Para a primeira sessão Porque as pessoas Durante o processo De instalação Até podem dizer Epá Eu agora não Ou não tenho aqui Usados a conta Ou isto agora não me interessa Eu quero andar para a frente E depois esquecem-se Pois também é verdade Mas eventualmente esquecem-se Ou faço isto mais tarde Isto é algo que eles podem sempre Fazer mais tarde Eu acho que a filosofia Se calhar Foi por aí Eles pegaram O que é que se pode deixar Para mais tarde Isto pode-se deixar Para mais tarde Então fica para o início Da sessão E depois as pessoas Fazem aquilo que querem Mas por exemplo No meu caso Se estou a instalar Para outras pessoas Amigos e familiares Isso tudo Eu não me vou preocupar Com essa parte das contas Que eles depois Que resolvam Quer dizer Eu normalmente faço isso Depois vocês Quando usarem pela primeira vez Eu normalmente faço isso Para eles No momento estão lá Os vossos cangalhos Normalmente eu faço isso Sentado ao lado deles E eles tratam Dessas partes Inclusive a definição Da password deles Que eu não quero ter A password deles Pois percebo Portanto eu digo-lhes Dou-lhes instruções Explico-lhes o que é Que as coisas são E assim Ficam um bocadinho Mais autónomos Pelo menos Sim E depois É muito importante No final do processo Dizer Olha Se tiveres problemas Já sabes Pois Exatamente Essa é a parte Mais importante de todas Há uma coisa Há uma coisa que eu gostava Que pudesse ser feita No processo de instalação Que é a definição Da resolução do ecrã Que é aquilo que eu tenho que fazer Sempre que instalo E que Acho que o ideal era ser feito Durante a instalação Até porque Quando tu arrancas pela primeira vez A sessão E aparece O ecrã Da Canonical A perguntar Se queres Adicionar as contas Se queres fazer Essas coisas todas Uma das coisas Que ele Que ele pede É para submeter dados Sobre o sistema A Canonical E um dos dados Que ele submete É o da resolução Do ecrã Ora Se eu ainda não Tiver feito Esse aspecto De configuração antes Ele vai submeter A resolução errada E então As estatísticas Ficam um bocadinho Enquinadas Porque aposto Mas estás a falar Do teu monitor portátil Ou estás a falar Do teu monitor Normalíssimo Convencional De secretário De todos Como eu assumo Quando eu o instalo Eu fico lá Aliás Ainda agora fiz mais um Há três dias Este que acabei de escrever Para o trabalho E não toquei nada Da resolução Ficou Eu noto isso Particularmente em VMs Em que ele põe-se Logo 4x3 para todas É pá Mas VMs VMs é um caso Muito particular Exatamente Eu também tenho O mesmo problema Eu acho que é um caso Super comum Porque haverá muita gente A usar o Ubuntu em VMs Ah sim Então as estatísticas É que tu tens Com números objetivos Que provem isso Então mas Oh Diogo Então mas Tu tens dados Dados Tens dados Não tens dados Um parecer Tem que ter um parecer Tem que ter um parecer Tem que ter um parecer Exatamente Agora Mas será que as estatísticas De as VMs São tratadas com a mesma importância Das instalações Em hardware físico São dados São dados Não é uma questão De importância É uma questão De classificação Dos dados E de organização Dos dados Não é? Depois que os dados Fazes aquilo que tu quiseres Fazes a análise Mas eu sei disso A minha pergunta É exatamente Ou seja Porque uma das tuas Preocupações E é legítima Diogo É enquinares os resultados Porque a tua resolução Não está conforme Aquilo que vais usar Agora A minha pergunta É Se a própria Canonical Quando recolhe Esses dados Não está ciente Dessa limitação Porque todas as pessoas Que instalam VMs Provavelmente Vão Bater nesses padrões Não é? E se calhar A Canonical Está habituadíssima A diluir isso No resto As estatísticas Eu espero que seja Tido em conta Mas O ideal É que É não ser preciso Dar passos adicionais Para que Esses dados Sejam configurados Apropriadamente Qual é O sistema de virtualização Que tu utilizas Diogo Habitualmente? Eu uso O KVM E Virt Manager Ok Como é que tu Ou seja Tu tens que ser Tu Não há nenhum passo adicional Para definir resolução Porque eu lembro Por exemplo No VirtualBox Tu só consegues Uma definição Minimamente decente Depois de instalares O VirtualBox Guest Additions Não Com o KVM Não é preciso Sim E não só Ok E não só No caso do VirtualBox Sim é definitivamente O caso Aliás eu Lembro-me que há uns tempos atrás Eu tinha querido Experimentar Kubuntu A última versão Por Pressão De pessoas De Lamego E Instalei-o Em VirtualBox Esqueci-me Completamente Que tinha o Virtual E coisa O Manager Instalei-o Em VirtualBox E não conseguia Por nada Por a definição Do ecrã Correta Mesmo depois Da instalação Para desistir E depois lembrei-me Ah espera Tenho o Virtual Machine Manager Virt Manager Não sei Virt Manager E aí Correu tudo bem Não tive que fazer nada Ele apanhou Automaticamente A definição do ecrã Instalou aquilo Como deve ser Não tive que fazer Absolutamente nada Depois há outras Distribuições Que se calhar Tens que ir lá Afinar umas coisas E tal Mas instalações Fora de ambiente virtual Nunca tive Assim grandes problemas Ele assume As físicas normalmente Ele apanha bem O que mais preocupa Mais é A mim Neste caso Ó Diogo Tens que deixar De máquinas virtuais Tens que comprar Computadores Cada vez que quiseres Máquina virtual nova Compras mais um computador Sim mais um computador E um portátil Claro que sim Quem compra Quem compra um Fairphone Assim Só porque sim Porque sim Também compra um computador Aliás Tu podes usar o Fairphone Como um computador De secretária também É só ligar os cabos Sim sim Em teoria sim Eu não experimentei isso Por acaso Até porque não tenho Uma doca Para depois ligar O teclado E o rato Com a doca Doca Mas não é preciso Doca nenhuma Então isto O que é que precisas Uma doca Sim sim Não tenho nenhum Ah por acaso Tenho um teclado Bluetooth Tenho Não sei onde é que ele está Mas tenho As ideias As ideias estão a dar ao homem O homem estava quieto Já vai gastar mais dinheiro Não não Eu tenho Eu tenho Vasily Tenho um teclado Deixe que abriste aquela loja De 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 Agora é que eu me lembrei Tenho a desprocurar Pronto Está resolvido Pois Já não lhes mexo Há 4 anos Ou pelo menos E não sei onde é que os guardei O truque é não tocares nisso É comprares novo Eu Eu não arriscava Há 4 anos que não lhe mexes Eu comprava novo Mas pronto Sim Tirando isto Fiquei muito contente Com Com a sessão Do mundo No 2304 Tem uma boa performance O O Firefox O Snap Está Está bastante rápido A arrancar Mesmo Quando é a primeira vez De todas Em que ele está a gerar O perfil E tudo isso Arrancou em 6 segundos Isto numa VEM Com Com 2 cores E 8 GB de RAM Portanto não É uma máquina Relativamente modesta 6 6 segundos 6 segundos Arrancar Quando está a gerar O perfil Para mim É mais ou menos O mesmo que ele demora Sem ter o Snap Pela primeira vez Depois A arrancar Em cold boot Normalmente Ele arrancava Em menos de 3 segundos E sem ser Em cold boot É instantâneo Portanto É bastante bom Ah não disse Estive de volta também De outras De outras De outras Doutros sabores Do Ubuntu E um que eu não Cheguei a experimentar Foi o Ubuntu Mate Infelizmente Não tive tempo Mas estive a ler As notas De lançamento Em que O MP explica Que há poucas novidades Do Ubuntu Mate Porque ele esteve doente E depois mudou De emprego E então Isso limitou-lhe muito O tempo disponível Mas ainda assim Houve a pegada Versão de Mate Desktop Um membro Da comunidade Gerou Wallpapers Com lagostas Robóticas Usando AI E estão bem Engraçados até O suporte Para Flatpak Foi removido E o suporte Para Pipwire Foi adicionado Com Colaboração Com o Eric Eichmeier Do Ubuntu Studio Portanto É uma release Sólida Curta Mas sólida Diria eu Aliás Experimentei Pela primeira vez O Ubuntu Cinema Nunca tinha experimentado Curiosamente O instalador Tem um wallpaper Da Debian E crashou Na primeira vez Que correu Crashou Em IBM A sessão Depois da instalação E não foste comprar Um computador Só para validar Se isso era da VM Se não era Não porque A seguir Arrancou bem Lancei o instalador Outra vez E correu bem E não há tempo Para fazer tudo E Depois disso Depois de instalado A sessão Estava assim um bocado A crashar A tortilla direito Mas eu fiz updates Porque havia updates Para fazer Fiz um reboot E a partir daí A sessão ficou sólida Portanto Isto tudo Foi a versão final Foi a versão beta Portanto É normal que Coisas destas Aconteçam A Wii Do Cinnamon Não é má Mas Não é Para mim É um bocado Semelhante A outra Que pode fazer Outros Sentirem-se Um bocadinho Mais confortáveis Por ser Familiar É bastante Parecida Com a do Windows Mas não é para mim Esta distribuição Ainda precisa De um bocadinho Mais De polimento Assim se descobre Quem patrocina o Constantino Ainda precisa Um bocadinho mais De polimento Mas Está perfeitamente Utilizável Se vocês gostarem Do Cinnamon Um desktop Ou se procurarem Uma experiência De utilização Parecida com a do Windows Acho que Está perfeitamente Serve perfeitamente O bom Do Cinnamon De 0 a 10 Quanto é que tu dás À consistência Desse novo flavor Consistência Com o teste Que eu fiz É assim Um bocadinho É algo Que eu não 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 me arrisco A pronunciar muito Mas Se me falares A avaliar a experiência Como um todo Eu diria Um 6 e meio 7 Não mais que isso Isto porque Isto porque Isto porque Depois dos updates Ele ficou sólido Não deixou de ter Aqueles crashes Todos que tinha O que eu experimentei Foi o Ed Ubuntu Não sei se algum De vocês experimentou Há muitos anos O Ed Ubuntu Não tinha um release Há 9 anos Portanto Exatamente Há muitos anos É uma novidade E o seu regresso Como flavor também Aliás A equipa É a mesma Do Ubuntu Studio Portanto É uma equipa Experiente Ele está baseado Na sessão Do Ubuntu Ou seja Com o nome Ao contrário Do Ubuntu Studio Cujo a imagem Traz para a missão O KDA Plasma Apesar de poder Ser instalado Em outras Versões do Ubuntu E curiosamente Uma coisa que eu reperei É que não tem Um browser Para instalado Espera O Ed Ubuntu Não vem com Um navegador Instalado Nem sequer Com o Gnome O Evo Ou coisa assim Não vi lá nada Que coisa tão estranha Então como é que Mas isso era uma beta Era beta sim Então como é que eles fazem Por exemplo Se numa sala de aula Vamos pesquisar O tópico Não sei das quantas Instalam Ok Será que Eu posso ter para isso Houve aí alguém Que se esqueceu De incluir O navegador É possível que tenha Acontecido alguma coisa Ou é uma opção Eu sei que a versão Que eu experimentei Não tinha um browser Estavam indecisos Qual é que havia de ser E escolheram não Por nenhum Que é para ser democrático Mas tinham outras aplicações Por exemplo Tinha um cliente de e-mail Que é o Geary É um menos conhecido Já em Ah é Nos levezinhos É dos mais conhecidos Na categoria levezinhos O Geary é o que vem É o que vinha Por omissão no Lubum E no Elementor Quando ainda usava LXE Ok Eu lembro-me Porque eu retirava O sempre Pronto Que eu fazia uma instalação Tirava-o E punha o Thunderbird É um bom segundo cliente Ou seja Se tiveres um segundo conjunto De contas de e-mail Que queres Não Que não façam ruído Na tua Na tua utilização habitual Das tuas contas Mais Vamos chamar Mais comuns É um bom segundo cliente De e-mail É uma coisa que está ali Que tu abres só para ver O que é que se passa Ou Eu gosto Usei em tempos Agora não Mas usei em tempos Sim Não é a última bolacha Do pacote Mas também não chateia Acho que é uma boa descrição Sim Sim É mais ou menos isso Em termos de software Para fins educativos Reconheci o Gcompri Reconheci também o Calibre Que não é tanto para fins educativos Mas é um software Para gestão e leitura de e-books E depois vi que ele tinha lá Uma aplicação criada pela equipa Para gerir o menu do nome Mas orientada para os fins específicos Para fins educativos Para fins educativos E tinha também o Edubuntu Installer Que é basicamente uma versão Para Edubuntu Do mesmo software de base Que é utilizado para o Ubuntu Studio Installer Ou seja Ele tem lá Abres essa aplicação E ele tem lá um conjunto Ou vários conjuntos Pré-definidos De softwares E conforme o propósito Para o qual vai Mais concreto Para o qual vais usar o software O sistema Escolhes o subconjunto E ali está organizado por idades Portanto software educativo Para ter certa idade E depois ter certo nível escolar E por aí adiante Não explorei muito isso Porque tinha tempo limitado Mas achei interessante E Scratch? O Scratch já não se instala O Scratch agora usa-se via browser Ahn Então Olha que cena Então mas Agora já só vai enviar Navegador de internet E eles não põem um Na distribuição Mas é algo que pode-se instalar sempre E às tantas faz parte De um daqueles subconjuntos De software Que tu escolhes Portanto É possível Ou de todos É possível Mas de qualquer maneira Provavelmente não vai ser necessário Porque o professor diz assim Bom meninos Então vamos todos escrever este Este pequeno código Para fazer este pequeno programa Setora Setora Já está feito Pedi ao chat de CPT Pronto E ele escreveu Pronto Pronto Podemos ir para casa Ok Outra release Que eu experimentei Foi a do Shubuntu As imagens Durante a beta Não sei se da beta Se só as daily Estavam com problemas E estavam já O build server Estavam já Imagens tão grandes Tão grandes Que eram recusadas E não foram publicadas Mas uma das coisas Que há de novidade Do Shubuntu Neste release É que há uma imagem Minimal E então experimentei Minimal Isto na beta E de facto É mesmo aquilo Que se espera Do Shubuntu Uma distribuição leve Simples E que No caso da imagem Minimal Tinha mesmo só O XFCE E as aplicações Do ecossistema XFCE Nem browser Nem nada E foi Uma instalação E uma utilização Sólida Aliás Como o Shubuntu Já nos acostumou Agora Hoje ainda Tive de manhã A oportunidade De experimentar O Shubuntu Release E para aí E mantém-se A imagem de release Está sólida De o XFCE 4.18 Tem pipe power Para a missão O XFCE 4.18 Tem melhorias No suporte Para a ID.PI E também Tem melhorias Da integração Do Desculpem Do window manager Para Para renderização De gráficos Em gráficas Mais exigentes Ou com mais Performance E Contém os ecrãs De grandes dimensões Ele É preciso utilizar Técnicas Um bocadinho diferentes Para garantir Que a qualidade Da renderização Se mantém E Há que Melhorias Do XFCE Nesse aspecto Não sei se algum De vocês Experimentou Shubuntu Eu não Eu sou um dissidente Eu estive a experimentar Outras coisas Ótimo Mais recentemente Não Eu lembro Eu lembro De ter experimentado Shubuntu Há uns tempos Atrás Precisamente Quando andava A de comparar Distribuições Mais levezinhas Para as minhas Necessidades E eu Acabei sempre 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 Por ir parar Ou a LXDE Ou a LXQT Porque A velocidade Para mim É mais importante Do que Alguns Aspetos Estéticos Mas o Shubuntu Não sei O XFCE Nunca me adaptei Muito bem É mas Não é tão leve Ou tão É mesmo Repara uma coisa A minha filosofia Nesse aspecto É um bocadinho Mais nos carros Corrida Tu tiras o peso Todo Que podes Para tornar aquilo Muito mais leve Carros não É um mau exemplo Aviões E Os 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 Carros Também Mas eu gosto Mais de aviões Gosto mais de aviões O XFCE Quantos aviões Estás É rápido Mas não é tão rápido Ei de ter Ei de ter Ei de lá chegar E depois Cobro uma taxa De 2 euros Por cada passageiro Isto a propósito Das notícias recentes Da taxa de carbono Não interessa O XFCE É rápido Não ponho isso em questão Mas o LXDE Por exemplo É Mais rápido ainda Ou mais leve É menos exigente Em termos de Ou então fazes Como o Diogo Derretes Terretes Três notas Das grandes Num computador Novo E vais ver Que é muito Mais rápido Que o XFCE Pois 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 Mas não é isso Que eu preciso Ok Mas adiante Há uma coisa Que eu estou Mesmo muito curioso De saber Que é À luz das notícias Recentes De que há Há uma espécie De ressuscitar Do Unity Como é que a coisa Correu? Eu também Espeitei o ponto Do Unity A beta Estava Um bocadinho Instável Cada vez que eu Carregava Na aplicação De definições Do Ubuntu Unity Ele O Unity Crashava E acabei por instalar Isto foi na beta E também instalei Na release Na release Não lembro se isto Aconteceu também na beta Se não Mas o instalador Crashou Na release Lancei-o de novo E depois funcionou E pá Gostei Coisas que eu gostei Foi que tivesse O tema escuro Para a omissão Achei curioso Que ele tivesse O Remina Pré-instalado É um bocado Relembra-nos O Remina É um cliente De acesso remoto Que suporta Múltiplos protocolos E é o que suporta Se calhar melhor O RDP Que é O que tu precisas Para fazer remotamente A Windows Olha que eu instalei O Ubuntu 2204 E o Remina Vinha para a omissão Também No Ubuntu Ubuntu 2204 Sim Aliás Está aqui Nesta coisinha Pequena que aqui está Não me lembro De trazer Então o Remina Mas sim Se calhar foi daí Que ele herdou Foi daí que ele herdou O Remina É algo que eu costumo Instalar Portanto De qualquer forma Mas o problema Que eu encontrei na beta O do crash Da aplicação de fascinações Continuava na release É uma pena Porque de resto Não era O desktop Com mais performance Mas 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 Funcionava Só aquele problema Que é um bocado grande Na minha opinião É Ao nisso Experimentei outra coisa Que é uma novidade Que é Que é o Ubuntu Mini ISO É uma ISO De instalação do Ubuntu Que só serve mesmo Para instalar Tem menos de 112 MB Também a ISO Portanto é mesmo pequena E a única coisa que ele faz É lançar um menu Que permite instalar Qual é a versão do Ubuntu Que quer escorrer Que está lançada Anterior E a LTS anterior E a versão desktop Ou a versão server E a partir daí Ele faz o download Da imagem E lança O instalador Dessa imagem Não consigo imaginar O contexto Em que as pessoas Poderiam usar isto Porque para isto Estar à internet Descarregar a imagem Para fazer a instalação Mais vale Fazer a instalação É poderes ter Diretamente Tens uma unidade Tens uma unidade Que faz tudo Basicamente Ou seja Em vez de teres uma pen Que tem o Ubuntu Que Ubuntu O que for Tens uma pen Que tens no teu Porta-chaves E que sabes que é a porta De entrada Desde que tenhas uma boa Ligação à internet Portanto isso é Acho que é Não é preciso explicar Isso toda a gente sabe Agora Eu não sei a quanto é Que ele descarrega Se ele vai descarregar Os 4 GB e tal Do ISO Ou se vai descarregar Pacotes À medida que for instalando Se calhar Ele vai instalar pacotes Eu não sei Eu não sei Não sei como é que é Francamente não sei Mas ele lançou Claramente O instalador Da distribuição Portanto Pelo menos Só se ele está Otimizado Para ir buscar o instalador E o instalador Depois trata-te de tudo Isso já não sei É experimentar Eu gosto Destas Minis ISOs e tal E daquelas Imagens Que assim Mais esqueléticas Que vêm com o fundamental É fixe Porque é como ir A um A um buffet Self-service Não é? Ou daqueles Buffets Que tu vais lá E escolhes o que queres comer É um bocado É um bocado assim Filosofia Pagas um X E depois escolhes Os ingredientes Da pizza Ok E pronto É isto Acho que por hoje Não sei se vocês têm Alguma coisa a acrescentar Mais Não Eu tenho só Vou fazer um teaser Ok O Miguel vai traduzir Muito bem Teaser Para Um aperitivo Uma sugestão Uma pequena provocação É mais que isso É mais que uma sugestão Uma Uma antevisão Mas não é uma provocação A antevisão ainda sou capaz de ir Mas pronto Não tive Aproveitei a boleia E dediquei um quarto de hora Não foi muito também Tenho esperança De conseguir mais um bocado Mas dediquei 15 minutos A tentar averiguar Pelo menos O conceito Do Nix OS Para Totós E fiquei muito agradado Portanto 15 minutos Deu para ver Bastante Deu para validar Algumas teorias Não deu para fazer Nada com rigor Mas deu para validar Algumas das minhas convicções Portanto E Não me Não me desiludiu E olha Que é uma ferramenta É um conceito Não diria que seja Específico do Nix OS Mas é um conceito Aquele conceito agora Dos Immutable OS Tem muito potencial Concordo Em termos de utilização Consigo encontrar Consigo encontrar Problemas Para os quais O Nix OS Ou algum semelhante Consiga dar uma resposta Com muita qualidade Concordo Mas ficará para um próximo episódio Explica-me lá isso Sim, diz O que é isso De um Immutable OS Na prática O conceito é Tu pegas numa imagem Que instalas Certo? Conforme o Diogo Aqui descreveu já 4 ou 5 vezes Só neste episódio Quando tu instalas Qualquer coisa Aquilo que fazes De seguida É normalmente Atualizações Certo? Certo A partir daí Já não tens O sistema Que instalaste Já tens o sistema Que instalaste Mais as atualizações Que fizeste Naquele dia Naquela hora Certo? No que toca Quando falas do Nix O Nix O Nix O Nix É uma imagem Única Que arranca sempre Da mesma maneira E quando tu queres Alterar alguma coisa Tens um fecheiro De configuração Onde tu juntas Linhas Ou tiras linhas Fazes Corres O comando Para fazer o build Daquelas alterações E quando tu arrancares Vais arrancar com as alterações Que tu definiste Num fecheiro de configuração Portanto se tu pegares Num fecheiro de configuração E aplicares Noutro sistema Vais ter exatamente A mesma coisa Com a vantagem De que Não há atualizações Aliás Aquilo não tem um instalador O instalador basicamente é Queres usar o Thunderbird Junta estas duas linhas Offshare de configuração E corre o comando De build novamente Ou seja Não é a coisa mais prática Do mundo Para pessoas Ou seja O velho slogan do Ubuntu For human beings Não acredito que seja For human beings Mas Se quiseres ter aquilo Como uma ferramenta de trabalho Se quiseres entregar aquilo Nas mãos De um Um septuagenário Que queres Que garanta Que a coisa funciona Durante muito tempo Se queres Que aquilo seja Lá está Uma ferramenta de trabalho Para que Queres garantir consistência Queres garantir Que as condições São as mesmas Em termos profissionais Acho que é uma ótima Acho que é uma ótima ferramenta Outra característica Dos sistemas Imutáveis É que Os sistemas de cheiros Onde está o software Instalado E o próprio A raiz do sistema É apenas Descrita Ok Não consegues Aliás Plane de leitura Não consegues Escrever lá Portanto E mesmo Por exemplo O NixOS Usa uma coisa parecida Com containers Para fazer o deploy De todas as aplicações O Fedora Silverblue Usa Usa Flatpacks O microOS Da 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 Susa Também faz a mesma coisa É É um sistema de fecheiros Read only Parecido com o próprio Ubuntu Core E depois O software Que instala-as é tudo Com flatpacks E o Ubuntu Core O próprio Ubuntu Core É um sistema de base Uma imagem de base Que está em read only E depois em cima Tens Apenas steps É isso Ou seja É uma coisa Completamente imune A tudo o que seja Software malicioso Vírus Etc Quando usas a palavra Completamente Acho que ninguém aqui Vai assinar por baixo Era daí a minha pergunta Não há nada Nunca que seja Completamente Até porque há coisas Há exploits Que tu podes funcionar Podes correr E que só funcionam Em runtime E que não precisam De ser instalados Podem Apenas executar Em memória Logo aí E ao nisso Até mesmo As medidas De isolamento E proteção Podem ter bugs Aliás Ainda esta semana Descobrimos Que A polícia francesa Já consegue Desencryptar Sistemas de Shares Lux Portanto Não há Não há nada Que seja Invulnerável Agora Há coisas Que são muito mais Seguras E robustas Utilizando Destes princípios Que aliás É também Os princípios Que é utilizado Nos smartphones Em que os smartphones Android Atualizam com imagens O próprio Ubuntu Touch Instala com imagens Em que o sistema Fichero está Read only E os pacotes Das aplicações São pacotes Em que também Há algum confinamento Em que as aplicações Comunicam Com as outras Utilizando Serviços De sistema Que fazem Intermediação Entre as aplicações Por acaso Nós temos que acabar isto Mas eu deixo-me fazer-te Uma última pergunta Diogo Fiquei curioso Já há muito tempo Que não pergunto O Ubuntu Touch Já permite A cifra Do seu conteúdo Já consegues Encriptar O O sistema de fecheiros O sistema de fecheiros Do telefone Não Ok Obrigado Falamos isto aqui Já há uns tempos Se não estavas cá Neste episódio O Alfred Fez algumas experiências Nessa área Mas Será algo A entrar só Em Focal Eventualmente Eu lembro Dessa conversa Mas Tinha esperança Que já pudesse haver Alguma novidade E que eu Porque o foco Tem sido só No desenvolvimento Do upgrade Para o Focal E E essa era Uma função Uma legada nova Adicional Que irá Eventualmente Vir depois Tranquilo Resta então dizer Que este show Foi produzido por mim Deu Constantino Pelo Tiago Carrone Pelo Miguel E aí editado Pelo Chão de Carrepiço O Senhor Podcast E até para a semana Até à próxima Tchau